Colisão entre carro e caminhão termina com o jovem morto na rodovia SC-350 em Santa Catarina. Os detalhes a partir de agora aqui no Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito em nosso canal? Então inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber em primeira mão todas as informações. Amanhã desta terça-feira, 25 de maio, foi marcada por um grave acidente na SC-350 no centro da cidade de Aurora, Santa Catarina. O acidente ocorreu nas proximidades da Igreja Evangélica. O Corpo de Bombeiros Militar de Ituporanga e a Polícia Militar Rodoviária de Aurora foram acionadas para atendimento às vítimas. No local, foi constatada uma colisão entre um caminhão com placas de São Paulo, que era conduzido por um homem de 46 anos, e um veículo polo com placas de Ituporanga. O motorista do polo era Johnny Christian Schmitz Fuch, de 20 anos. Quando as equipes de socorro chegaram ao local e encontraram o condutor do veículo preso às ferragens, Johnny não resistiu aos ferimentos graves e morreu ainda no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos. O IML foi acionado para retirada do corpo da vítima. Johnny era morador da cidade de Ituporanga, Santa Catarina. Jornal da cidade de Ituporanga e a Polícia Militar 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 de Ituporanga. Radar do Vale. Compromisso com a informação. A gente tem que fazer uma informação. Vamos lá.